E olha essa informação. O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, anuncia a disponibilidade de R$ 255 milhões para financiamento da safra 2019-2020 do café. Serão três linhas de crédito operadas pelo BDMG dentro do FUNCAFÉ. A primeira é para a comercialização e estocagem. Tem como alvo cafeicultores e cooperativas de produção agropecuária, com prazo de um ano para pagar. A segunda linha é para a aquisição do café, também com prazo de 12 meses para quitação. E tem como foco as indústrias torrefadoras e de café solúvel, beneficiadores e exportadores, além de cooperativas que fazem torrefação, beneficiamento e exportação. O terceiro produto é para financiamento de capital de giro para cooperativas de produção e para a indústria de café solúvel e de torrefação, com 24 meses de prazo para pagamento. Legenda Adriana Zanotto